Alegria cantar pela primeira vez no pico Em São Miguel já cantei várias vezes Na terceira, na graciosa Em Santa Maria, num festival muito interessante Que é o Maré de Agosto, acho Mas a primeira vez no pico E de facto, os músicos que Por cá encontrei dizem todos que ficam apaixonados Eu acho que também fiquei É uma terra extraordinária E enfim E vir aqui E estar uns dias e descansar E poder cantar é fantástico Muito obrigado a Paulo e a toda a organização Por terem esta vontade imensa Que é a maior virtude do homem É a boa vontade de fazerem um festival com música E sei se é só aquela música Enfim Desculpa Foi da água do Mar e hoje Os meus ouvidos entraram Não, estou brincando Bom, eu comecei por cantar o Fado Menor E o Fado Corrido Se houvesse pai e mãe Para o Fado, estes dois estilos que nós temos Seria o pai e a mãe do Fado Eu cantei umas quadras de um fadista que me inspira muito Que é o Fernando Farinha Que ele também escrevia Escreveu estas quadras que eu destino no mercado E depois cantei uma espécie de poesia Que já está em vias de extinção Que são as glosas Que são quadras distribuídas depois Desmultiplicadas as histórias em décimas Há as glosas contrárias As direitas Eu cantei as contrárias Que é apenas uma quadra e duas décimas É pena que já vá estando em vias de extinção É difícil contar uma história Pegar num módulo de uma quadra E depois desenvolver em quatro grupos Dez versos Mas enfim Eu ainda gosto muito Ainda sou um ratinho de biblioteca Que vou à procura destas coisas E acho que é bonito E comecei por cantar estes dois estilos E agora vou cantar uma letra e música Do José Brito E é os dias de hoje Nos dias de hoje Ninguém sabe a quantas anda Manda quem pode Pode quem manda Nos dias de hoje Não sentimos confiança Salva-se a música E siga a dança Nos dias de hoje Ninguém sabe o que espera Se é inverno ou primavera Indiferença ou compaixão Nos dias de hoje A justiça não impara A igualdade nos espera A confusa, a confusão Salva-se o amor Salva-se a esperança Salva-se os olhos De uma criança Salva-se a honra Salva-se a paz Salva-se os beijos Que tu me dás Nos dias de hoje Ninguém sabe o da manhã E fazer planos E fazer planos É com isso afão Nos dias de hoje Já não há Motivação Para dar-lhe as mãos O coração Nos dias de hoje Ninguém sabe o que espera Se há um sonho Uma quimera Ter saudades do futuro Nos dias de hoje Ninguém põe as mãos No fogo Por um amanhã mais novo Por um amanhã mais puro Salva-se o amor Salva-se a esperança Salva-se os olhos Uma criança Salva-se a honra Salva-se a paz Salva-se os beijos Que tu me dás Salva-se a paz Salva-se a honra Salva-se a esperança Salva-se os olhos De uma criança Salva-se a honra Salva-se a paz Salva-se os beijos Que tu me dás Salva-se a honra Salva-se a paz Salva-se os beijos Que tu me dás